Ô Léo, o Edu do canal Dublimitando anda falando aí sobre o tal do novo Pereira Vírus por conta das cagadas que você e o Andrés fazem no Flamengo e que tá contagiando um monte de jogador por aí. Qual a sua posição sobre isso? Não, o que eu me lembro é que eu não fiz muita merda não. Eu só fiz uma contra a Chapecoense, contra o Atlético Paranaense, Fluminense, Aparecidense, Campinense, Lençóis Maranhense. Ah, que merda, isso eu não sabia não. É, eu queria pedir desculpa aí pros jogadores por ser o hospedeiro do vírus, né? E tá se espalhando muito rápido, é cagada atrás de cagada. Mas o futebol brasileiro tá desse jeito e eu peço aos jogadores que não se inspirem na gente, senão pode dar uma merda ainda maior. E qual o recado que você dá nesse momento pra aqueles jogadores que já estão infectados? Aí já era, não tem cura. Uma vez pereba, sempre pereba. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com a galera e nos siga no Instagram.